É um privilégio poder, mais uma vez, estarmos juntos para louvarmos e engrandecermos o Santo e Bendito Nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Livro de Abacuque, no capítulo 3. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Vou esperar você achar um livro de uns pequenos profetas, se você achar mais fácil, você vai até Mateus e volta, e você tem mais facilidade de encontrar esse pequeno livro, mas com grandes lições e bem contextualizado com o momento que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que você que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos, que a graça de Deus, as muitas misericórdias e o seu amor, possa alcançar a tua vida, e que nós sejamos, nesta noite, ricamente edificados pela graça bendita do Senhor. Acredito que já tenha dado tempo para você achar o Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra, nós estamos diante do teu poder. Se faz necessário a tua intervenção, Senhor. Se faz necessário a tua ação sobre as nossas vidas, sobre este culto, sobre todos aqueles que estão assistindo e acompanhando conosco. nos consola, nos exorta e nos edifica. Em ti mesmo, em teu caráter, em tua pessoa, em tua vida, Senhor. Nós carecemos de ti e precisamos do Senhor. Meus irmãos, esses versos que li são versos muito importantes e recheados de uma confissão de fé, um louvor que Abacuque emite de confiança, de adoração. Talvez, seja muito difícil hoje, pelo contexto que nós estamos vivendo, sermos verdadeiros adoradores. O grande problema é que, quando se fala de verdadeiros adoradores, principalmente no nosso país, nós criamos na nossa mente estereótipos, com um instrumento, um tipo de forma de canção, um tipo de letra, ou que vem de determinado grupo. E isso tem sido muito danoso. E eu não quero me deter sobre a adoração, mas eu quero focar sobre a confissão, a fé que fez com que o Abacuque pudesse confessar com seus lábios, a adoração. E o tema dessa mensagem que eu quero dar, o louvor gerado da fé em Deus. Esse louvor que ele é gerado por causa dessa fé que vem de Deus. É isso que Abacuque está fazendo. Mas antes de nós entrarmos nesse aspecto do louvor, nós precisamos fazer algumas considerações. Eu não posso entrar em todas elas, porque eu não poderia fazer uma exposição do livro em alguns minutos, mas você precisa voltar comigo no capítulo 1, para que nós possamos ter um entendimento até chegarmos na adoração. No capítulo 1, versículo 1, diz assim, de Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós estamos falando de uma sentença. Esse livro, ele é uma sentença. Deus está dizendo para o profeta Abacuque que irá punir Judá. Judá será punido. Judá será levada cativa pelos caldeus, que são os babilônios, e eles punirão Judá. Judá será entregue nas mãos dos seus inimigos. E esses inimigos são, em termos de caráter e atos, piores do que o próprio reino Judá. Isso traz um conflito em Abacuque. Abacuque, ele é de forma diferente de todos os outros profetas, que traz a direção de Deus para o povo, Abacuque se coloca numa posição, meio que de advogado, trazendo as direções do povo para Deus. Abacuque, ele tem esta diferença profética de atuar nesta relação com Deus. No versículo 2, nós temos o início de um panorama do que estava acontecendo naquele momento. E esta é a primeira pergunta que Abacuque vai fazer. Ele faz pelo menos duas perguntas, solenes. E nós vamos agora entender esta primeira pergunta de Abacuque. Abacuque, ele está questionando a Deus porque Deus está inativo, porque Deus está calado, porque Deus não está agindo quando o justo é punido como se fosse o culpado. Então, essa questão de o justo ser punido como pecador, como o culpado, faz com que Abacuque faça uma pergunta para Deus. E ele pergunta no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele está questionando o silêncio de Deus. Gritar-te-ei violência e não o salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas, o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Corrupção, violência, destruição. E o perverso prevalecendo sobre o justo. E o questionamento, a primeira pergunta de Abacuque, até quando? Tu não me escutarás? Onde está o Senhor? Esse é um texto que parece que nós estamos abrindo a página da internet no dia de hoje. É o que nós temos visto. Violência, destruição, corrupção, a justiça frouxa, a justiça corrupta, não há ética, não há moral, não há respeito, não há nada que seja trabalhada e que tenha o temor de Deus. E Abacuque pergunta, até quando, Senhor? Até quando o Senhor permitirá este acontecimento? Talvez este até quando seja o meu e o seu e da igreja do Senhor no mundo? Que aguardamos a boa mão do Senhor? Quando os nossos salários são cortados? Quando nós estamos sendo desempregados? Nós vemos pessoas justas sendo punidas? E o perverso sendo privilegiado? E Abacuque, ele faz essa primeira pergunta para Deus. Deus, o Senhor está calado? Deus, o Senhor, não responde. Deus, o justo, está perecendo como se fosse o perverso. Onde estás? A segunda pergunta é de Abacuque. Ele vai questionar, como pode um Deus usar uma nação má para punir Judá? Como Deus pode permitir que sejamos punidos por uma nação, pelos babilônios, os caldeus, que são piores moralmente do que eu, do que nós? Como o Senhor permitirá isso, Senhor? Por que o Senhor permitirá que os caldeus... Observem, no versículo 7, perdão, versículo 6 do capítulo 1, vamos ver um pouco das características dos caldeus. Vamos ler do 5. Vê-lhe entre as nações, olhai maravilhávios e desvanecei, porque realizam em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, os seus rostos suspiram por seguir avante, eles se reúnem com cânticos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos de seu riso. Os príncipes são objetos de seus risos. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam, então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpa, fazem-se culpados esses cujo poder é ao seu Deus. Abacuco está dizendo, Deus, como o Senhor pode permitir que esta nação, com esta violência, com este desdém, com esta capacidade de violência, de agressividade, punir a Israel. Abacuco, ele não consegue compreender este fato. Por quê? Porque nós não temos como compreender a vontade de Deus sem que, primeiro, tomemos uma atitude importante. E para que Abacuco pudesse começar a compreender a vontade de Deus, ele toma uma atitude importante, capítulo 2, verso 1. Diante das suas perguntas, diante de ver a injustiça e questionar isso e o silêncio de Deus, a inatividade de Deus, quanto ao seu primeiro questionamento e o seu segundo questionamento sobre a capacidade e a agressividade de um povo violento que iria puni-los, ele toma uma atitude. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Abacuque segue um toma uma atitude quer dizer se colocar na torre de vigia e vigiar para orar, para buscar a vontade de Deus, para saber o que Deus dirá para ele a respeito da sua queixa. Meus irmãos, urge, urge de forma desesperada que nós apliquemos a mesma atitude de Abacuque. Precisamos parar. os nossos questionamentos eles podem até ser lícitos, os nossos questionamentos eles podem até ser reais, os nossos questionamentos com relação a demora de Deus, o tempo de Deus, os nossos questionamentos com o tempo e a espera por Deus não agir da forma que nós esperamos e cremos, nós só poderemos descansar o coração e escutar a voz de Deus por meio de uma só forma estabelecida, oração. Pormiei na torre de vigia e vigiarei, colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, orar na perspectiva de que Deus pode falar comigo, orar na certeza do que Deus falará sobre este caos e esta situação. A oração precisamos urgentemente voltar à fortaleza e orar ao Senhor. Orar ao Senhor com todos os questionamentos que estão no teu coração, todos eles de que você pode apresentar diante do Senhor. Com sinceridade, com reverência e com temor. E quando ele coloca esse primeiro ato solene, este meio de graça, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicente, 5, 17, orais sem cessar, orando em todo tempo, Efésio vai dizer, orando em todo tempo no Espírito. então a oração faz parte integral da vida do cristão e já fazia parte da vida do profeta. Vamos ver a primeira resposta de Deus para Abacuque. Ele foi orar e Deus respondeu. Versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam porque certamente virá. Não tardará. A resposta de Deus começa a dizer, espera Abacuque. Talvez sejamos muito ansiosos, mas Deus está dizendo, espera. E no versículo 4, nós temos aqui um dos textos mais importantes do Novo Testamento, que é, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Deus está falando dos caldeus. Mas o justo viverá pela sua fé. Meus irmãos, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo usa esse texto em três de suas cartas. Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé. Deus agora começa a falar para Abacuque, olha Abacuque, você precisa viver pela fé. e a fé, meus irmãos, ela só pode ser adquirida através da leitura da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Num contexto em que a assolação, a destruição, a violência estava reinando e que o povo seria levado cativo. O que Deus está dizendo para Abacuque é você precisa viver pela fé. Porque a fé, ao contrário de que muita gente acha, é que a fé vai mudar as circunstâncias. Não. A fé não muda as circunstâncias. a fé pode até fazer com que tenhamos vitórias sobre as circunstâncias. Mas saiba de uma coisa, mas nunca permita que as circunstâncias mudem a sua fé. Porque no contexto histórico, eles foram levados para a Babilônia. Eles foram levados como cativos. Então, por que Deus está dizendo que eles viveriam pela fé? Porque a fé nos acompanha nos lugares ou nas situações mais complexas da nossa vida. Deus não estava dizendo que ele deveria viver pela fé para mudar a sentença. Mas Deus estava dizendo que ele tinha que viver pela fé na sentença. Não era uma fé para mudar a sentença, mas é uma fé para viver a sentença. É por isso que muita gente fica frustrada. É por isso que muita gente acha que precisa de fé para anular, para desfazer, para conquistar. A fé é para viver compreendendo que Deus é Deus. Quando Daniel, em Daniel, Medrax, Sadrax, Abednego, eles estavam sendo levados para a fornalha e eles teriam que negar o Senhor e eu não me recordo muito bem porque o texto me vem agora, mas eles fazem uma declaração para o rei e diz assim, ó rei, fica sabendo que se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, o Senhor fica sabendo que nós não te servimos. É este tipo de fé que as circunstâncias não foram mudadas, mas a fé permaneceu mesmo que na fornalha. Fé não muda as coisas nem destino, mas fé é continuar crendo ainda que eu tenha que entrar na fornalha. As fornalhas da vida, as sentenças da vida não podem anular a minha fé em Deus, não podem trazer desconforto e desconfiança e desconfiança do caráter, do poder, do domínio, da glória e da sustentabilidade de quem é Deus e do caráter de Deus. Eu não creio em Deus pelos resultados, mas eu creio em Deus pelo caráter pessoa. Eu creio em Deus por aquilo que Ele é. Eu creio em Deus não pelas ofertas do doador, mas eu creio em Deus mesmo que Ele não me dê absolutamente nada. O Brasil vive uma tragédia na sua pregação, porque isso não é pregado. O Brasil vive uma tragédia. O número de cristãos com depressão, suicídio, nesta pandemia revela a confiança das pessoas. Abacuque, você deve viver pela fé, porque eu, Abacuque, eu vou resolver essa questão. No capítulo 2, nós temos os 5 A's que Deus estabelece contra os caldeus. Então, a primeira menção que Deus faz no capítulo 2 para Abacuque é que o justo viverá pela fé. Mas não só isso, versículo 14 do capítulo 2 pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Deus está consolando Abacuque, Deus está trazendo verdades para Abacuque e ele está dizendo assim, Abacuque, o justo vai viver pela fé. Eu não vou criar outro método do justo viver pela fé. Então, essa é a primeira resposta e afirmação de Deus. A segunda resposta de Deus que está ligada a primeira para fazer uma só resposta com três condições é que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Meus irmãos, eu meditando sobre esse texto já ouvi há pelo menos cinco citações no Velho Testamento sobre essa mesma afirmação que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ele está falando para o futuro a única forma de nós termos a manifestação da glória de Deus da terra ser cheia desta glória é somente é somente se Jesus Cristo estiver nesta terra. Porque Ele é cheio da glória de Deus esse texto está apontando para uma realidade porque a glória de Deus só se manifesta por meio de Jesus Cristo a igreja mesmo sendo usada para manifestar essa glória ela precisa da cabeça que é Cristo a igreja não consegue ter uma glória independente então a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus porque Jesus Cristo se faz presente na terra não tem como nós termos glória e vermos a plenitude daquilo que Deus é se não for na pessoa bendita de Jesus Cristo e a terceira coisa dentro da resposta de Deus está no versículo 20 do capítulo 2 o Senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra meus irmãos esse texto ele é muito forte porque nós estamos falando de um diálogo de um profeta que havia questionado a Deus pela inatividade pela falta de resposta que havia questionado a Deus pelo fato de Deus usar uma nação ímpia para punir Judá e Deus agora está falando com ele que ele precisa viver pela fé que Deus vai manifestar sobre a terra a sua glória e ele diz assim o Senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra fala da soberania de Deus fala da autossuficiência de Deus fala de um Deus eterno de um Deus que não tem que dar nenhum tipo de satisfação ao homem e que diante dele toda a terra deve se calar e ele está no seu santo templo o templo onde Deus habita é um templo santo e Deus está dizendo cale-se diante de mim porque como eu lhes disse eu adiantei um pouco nós vamos ver que nesse capítulo nós temos cinco as são os juízos de Deus que Deus vai estabelecer dentro desses cinco as nós vemos no capítulo dois versículo seis seis ai daquele que acumula o que não é seu até quando e daquele que a si mesmo se carrega de penhores nós estamos falando do capitalismo impiedoso da ganância da cubiça desenfreada esse texto está falando o segundo ai está no versículo nove ai daquele que a junta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto e o seu ninho a fim de livrar-se das garras do mal é aquele que mata para obter ganho versículo doze o terceiro ai ai daqueles que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade governo corrupto irmãos nós vamos para o quarto ai versículo quinze ai daquele que dá a beber ao seu companheiro misturando a bebida o seu furor o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas a bebedice a orgia o prazer Deus estava contemplando Deus estava contemplando o estado pecaminoso Deus estava contemplando a bebedice Deus estava contemplando a injustiça Deus estava contemplando a violência Deus estava contemplando que a lei não estava se aplicando que o seu último ai ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta pode o ídolo ensinar este que está coberto de ouro e de prata mas no seu interior não há fôlego nenhum observe que Deus está diagnosticando de forma acurada Deus está puxando um fio que Abacuque não estava enxergando mas Deus estava dizendo Abacuque eu estou enxergando eu estou contemplando e este último versículo que eu li o quinto ai fala da idolatria a idolatria do povo estavam adorando a madeira o povo idólatra violência bebedice leis que não estavam sendo estabelecidas é uma resposta que Deus está dando Abacuque Abacuque eu estou enxergando tudo isso eu estou observando tudo isso mas você tem que aplicar na sua vida que o justo viverá pela fé que a terra se encherá da glória do conhecimento de Deus eu estou num santo templo e diante de mim cale-se toda a terra haverá um dia e Paulo disse que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e um dia este silêncio ele vai ser ensudecedor um dia a terra se calará diante dele porque ele virá com grande poder e grande glória e a terra se encherá da glória do Senhor porque essa glória vem sobre Jesus Cristo porque aprove a Deus que nele e nele em Cristo habitasse toda a plenitude da divindade e Cristo quando vier na sua glória o silêncio do seu juízo porque Deus tem contemplado fraudulento Deus tem contemplado o empresário que é corrupto Deus tem contemplado as pragas de Brasília Deus tem contemplado as obras do STF Deus tem contemplado a bebedice Deus tem contemplado a idolatria Deus tem contemplado o pecado do povo meu irmão Deus está com os olhos fixos na terra e contemplando a iniquidade a imoralidade a prostituição o litígio o adultério Deus tem contemplado e você precisa de fé se você não tiver fé você não poderá agradar a Deus porque é andando no meio desse ambiente que nós precisamos ter fé no capítulo 3 Abacuque faz mais uma petição oração do profeta Abacuque sob forma de canto tem ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado quando Deus fala e dá o diagnóstico dos caldeus ele diz o que o Senhor está me dizendo alarma o meu coração quantos de nós não estão nem aí para a palavra do Senhor cumprimentos proféticos bíblicos e Abacuque diz Senhor eu estou alarmado com as tuas declarações meus irmãos nós precisamos ir aos pés do Senhor e pedir perdão porque se as declarações de Deus não alarmam os nossos corações talvez 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 é porque nós não sejamos justos mas sejamos caldeus e ele diz assim aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no recurso dos anos faz a conhecida na tua ira lembra da tua misericórdia essa palavra viva ela não é a ideia de avivamento que nós conhecemos a ideia aqui é sentido de viver o que Abacuque está pedindo é para que ele viva que eles vivam e que essa vida permaneça que essa obra seja avivada e ele convida é o sentido mais próximo dentro desta palavra não é avivamento do que nós já conhecemos então meus irmãos ele diz assim a segunda declaração de Abacuque no versículo 3 Deus vem de Teman e do monte Paran vem o Santo a glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor observe que depois da oração nós parece que temos dois Abacuques tínhamos um que estava questionando e agora temos um que está confiando e ele está dizendo Deus vem de Teman e do monte Paran vem um Santo a glória do Senhor cobre os céus e a terra se enche do seu louvor ele está dizendo no seu contexto que Deus viria para resgatá-los lá quando eles fossem cativos e Deus iria mudar esse quadro é o contexto do texto mas fazendo uma ponte sem forçar o texto nós precisamos ter a mesma perspectiva de que o Senhor vem e somente quando o Senhor vier ele vai mudar o caos ele vai estabelecer a justiça ele vai estabelecer a equidade ele vai estabelecer a ética ele vai estabelecer a moral porque na vinda do Senhor se estabelecerá aquilo que é do seu caráter obra e poder meus irmãos o Senhor vem e essa expectativa da volta do Senhor deve nos deixar o coração alarmado e eu falo isso nesta consciência de que nós precisamos confiar de que o Senhor vem porque o justo fizerá pela fé porque a terra vai se encher da glória de Deus porque o Senhor está no seu santo templo e aí meus irmãos você pode comigo ao versículo 17 porque se eu lesse o versículo 17 sem esse contexto a gente não ia ter uma compreensão do texto mais plena e ele diz assim ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gato todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como o da coça e me faz andar altaneiramente que louvor extraordinário que confissão mas por que Abacuque declara um louvor tão belo poético mas recheado de fé primeiro volte comigo no capítulo 1 volte comigo no capítulo 1 e vamos observar dois versículos o 12 e o 13 observe o conhecimento que Abacuque tem de Deus não és tu desde a eternidade ó Senhor meu Deus ó meu santo não morreremos ele está reconhecendo que Deus é um Deus eterno o louvor que brota do coração de Abacuque é porque ele reconhece a eternidade de Deus que Deus não é um Deus finito que Deus ele é ele emana ele está fora deste tempo ele está fora dessa realidade que ele fala porque tu és desde a eternidade ó Senhor para sempre executas juízo puseste aquele povo tu ó rocha o fundaste para servir-te de disciplina ele agora usa uma figura ele diz que Deus é uma rocha Deus tu és eterno mas também tu és uma rocha em quem nós podemos confiar mas não somente isso talvez o mais importante de toda essa compreensão de Abacuque versículo 13 tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar porque pois tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele ele agora identifica a santidade de Deus ele já diz no versículo 1 que ele chama no versículo no capítulo 1 ele diz não és tu desde a eternidade ó senhor meu Deus ó meu santo tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal dentro da compreensão de que Deus é eterno e que Deus é santo e que ele estava alarmado com as declarações de Deus que ele precisava viver pela fé que ele precisava entender que a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus e que Deus habita no seu santo templo ele então começa a dizer dentro desta realidade de conhecimento e de transformação depois que ele se colocou na torre de vigia ele consegue declarar ainda que a figueira não floresça a vide negue o seu fruto o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado somente quem tem esta revelação do caráter de Deus da santidade de Deus da eternidade de Deus e sabe que Deus é uma rocha que é um local de segurança todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação eu exulto no Deus da minha salvação nós seremos sentenciados nós seremos levados para a Babilônia mas eu me alegro no Deus que me salva porque ele faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente porque Senhor eu confio em Ti ainda que tudo dê errado ainda que tudo esteja um caos a agricultura a agronomia a plantação os animais está tudo acabado destruído eu confio em Deus mas só não confia ele se alegra em Deus por quê? porque Deus é o Deus da sua salvação meus irmãos nós não podemos ter nenhum resultado de conquista nesses dias quando eu falo conquista estou falando de desdobramentos dentro desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo mas nós podemos exaltar ao Senhor a sentença não foi revogada a sentença não foi abolida mas ele disse ainda que eu vou te adorar ainda que nada nada mude ainda que não aconteça nada eu vou continuar adorando servindo e louvando ao Senhor porque o Senhor vai vir do monte para porque o Senhor vai voltar o Senhor é o Deus da nossa salvação e porque o Senhor vai voltar e porque o Senhor vai lá nos tirar como o Senhor tirou como o Senhor livrou da Babilônia como o Senhor livrou o Seu povo porque o Senhor disse para ele que ele iria atuar que ele teria que viver pela fé porque o Senhor vai voltar e Deus foi e resgatou o povo no tempo do Senhor mas não anulou com que este povo com que Judá fosse para a Babilônia talvez o Senhor não nos livre das Babilônias da vida mas lá na Babilônia o Senhor vai guardar os nossos corações talvez o Senhor não nos livre da enfermidade mas nos salve na enfermidade mas isso o Evangelho não pode ser medido por conquista por cifras por posições políticas sociais o Evangelho não pode ser medido por pluralidade por resultados econômicos e financeiros mas o Evangelho fala de que o poder de Deus para quem é salvo e loucura para quem se perde porque Paulo vai dizer que Jesus é o poder de Deus é a sabedoria de Deus que o Evangelho é a morte é o sepultamento e a ressurreição cabal de Jesus Cristo e com a sua ressurreição nós podemos como igreja do Senhor entoar um cântico novo e adorar ao Deus eterno ao Deus que é santo e ao Deus que é a nossa segurança sem vacilar sem oscilações abrindo mão de todos os questionamentos como estava o coração de Abacuque e entrar na torre de vigia como Jesus ensinou entra no teu quarto fecha tua porta e ora em secreto ao teu pai e ali você adorar ao Senhor e contemplar as maravilhas de um Deus grande que o Senhor nos ajude e que sua graça seja sobre nós nesta noite em nome de Jesus e que sua graça e que sua graça